Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E hoje eu trago mais um smartwatch da UMIDIGI para vocês poderem conhecer aqui no canal também. Esse rapaz aqui, UMIDIGI U-Watch GT, uma caixinha bem simples. Eu trouxe aqui recentemente o U-Watch, que é aquele quadradinho. Esse daqui já é uma caixa redonda, já bem parecido com o U-Watch GT 2 da Huawei, inclusive em termos de tamanho também. Em configurações, especificações, eu acho bem difícil. Mas ele está custando também menos da metade do preço. Custei na faixa de R$240. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu comprei esse daqui pela Banggood, mas vou deixar o link da Banggood com cupomzinho também de desconto. E vou deixar o link também do AliExpress. Você faz a avaliação, vê o que está valendo mais a pena. Lembrando que no AliExpress você parcela em 6x sem juros. E o que esse smartwatch traz de diferenciais para a gente poder optar por ele na hora de decidir a compra? Ele tem uma bateria que vai durar de 10 a 15 dias, dependendo do seu uso. E ele tem também uma certificação IP68 muito boa, que vai te dar 50 metros de profundidade de resistência, 5 ATM. Então isso é muito bom. Você pode mergulhar no mar, piscina, nadar, mergulhar, pular, o que for. Ele vai ter essa resistência e não vai ter problema. Já vamos deixar aquele like no vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E você que já é inscrito, verifica por favor se o sininho está ativado. Que o YouTube, eu não sei porquê, está removendo esse sininho das pessoas que estão inscritas no canal. Me sigam também nas redes sociais. Vou deixar tudo para vocês aqui do lado. Facebook, Instagram, Twitter. E entrem também nos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias várias ofertas, cupons e promoções de desconto. Tanto para você importar, quanto para você comprar já no Brasil. E você fazendo a compra, utilizando os meus links, vai estar me ajudando bastante. Participem também das rifas que eu realizo aqui no canal, para me ajudar a continuar trazendo conteúdo top para vocês. Vou deixar todas as rifas aqui também na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então, galera. Unboxing, primeiras impressões, review inicial do UmiDigi e Uwatch GT. Partiu! Bora lá então, galera. Mais um smartwatch aqui dessa fabricante da UmiDigi, que inclusive tem melhorado muito a sua fabricação dos seus produtos, a qualidade. E tem aberto várias portas aí também, expandindo mais, tanto para fones de ouvido, quanto para o smartwatch, saindo só dos smartphones. Inclusive, em breve, vou ter aqui no canal três modelos da UmiDigi para apresentar para vocês. UmiDigi X, UmiDigi F2 e UmiDigi Power 3, que são três smartphones aí da linha intermediária. Mas vamos lá, galera. Esse daqui, ó, aqui a gente tem somente o modelo e o Uwatch GT. E na cor Midnight Green, que é uma cor verde com a coroa dourada, eu achei bem diferente daquele padrão preto, né? Aqui nas laterais a gente não tem mais nada e aqui embaixo nada também, somente o lacre. Vamos tirar aqui o lacre para a gente abrir aqui a caixinha. E vamos tirar ele aqui da caixinha. Tá aqui já o relógio. Vamos ver se a gente consegue remover ele. Pronto, tá aqui. Aqui embaixo ele já vem com o cabinho preso, vamos deixar ele de lado aqui. Aqui um cartão agradecendo pela compra, pela escolha. Aqui para seguir as redes sociais da UmiDigi. Beleza, vou botar aqui. E aqui o manual, gente, ele não tem português, tá? Somente em inglês ou aqui no máximo espanhol também. Mas é a instrução bem básicazinha, tá? Aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo, que é o VeryFit Pro, que você vai usar para controlar ali o relógio. E as instruções de como ligar, como carregar. Aqui dizendo que ele é compatível com o iOS 9.0 ou superior, ou então Android 4.4 ou superior também. Aqui o cabinho de carregamento dele também, no padrão que a gente já conhece, né? Só encosta isso aqui na traseira do relógio. E aqui conectando a parte USB, o outro lado do cabo. E é somente isso que vem. Vamos guardar aqui a caixinha e pegar o relógio para a gente dar uma conferida. Vamos remover aqui esse lacrezinho da tela. E a gente já tem acesso aqui, ó. Como eu falei para vocês, é uma coroa toda trabalhada aqui. Ela não é dourada, né? Ela é tipo um bronze, né? Um cobre bem, bem estiloso. Gostei muito, achei bem bonito. Aqui os botões também seguem o mesmo padrão. A caixa aqui embaixo é plástica. E aqui a parte inferior dele parece fibra de carbono. Não sei se é algum tipo de enfeite, enfim. Aqui a conexão do cabo carregador. Aqui a gente pega o cabinho e coloca aqui. Ele está até bem forte, tá? Está puxando forte e fica bem preso aqui. E aqui os sensores do relógio também. Essa pulseira aqui, ela é uma pulseira no padrão de 19 milímetros. Você pode trocar. Você tem o cliquezinho aqui, né? Para você remover e poder substituir. Mas tem que procurar, tá? O padrão dela é de 19 milímetros. Se você quiser trocar a cor. Aqui também ele tem essa pulseira aqui que é toda de silicone. Uma pulseira grossa, tá? Pulseira bem resistente. Aqui ele tem a logo da Umi Digi aqui na fivelinha também. Bem bonita, tá gente? Bem construída. Muito bem feita. Vamos colocar ele no pulso aqui para a gente poder comparar o tamanho. Em termos de tamanho, um é 46, o outro é 47 milímetros. São iguais, tá? Só a altura que a caixa aqui do Uwatch da Umi Digi é mais alta, né? Vocês estão vendo aí. É uma caixa mais alta. Mas em termos de tamanho, são iguais. E está bem bonito também. Lógico que vai ter um brilho maior aqui o Watch GT, porque é uma tela AMOLED, né? Não dá para a gente comparar, mas também não perde tanto assim, não. Vou colocar aqui no pulso para a gente poder ver se ele fica confortável, se ele fica bonito. E está aí, ó galera. Bem confortável, tá? Gostei. Acabamento dele. Show de bola. Ficou bem bonito, cara. Eu gostei desse bronze, né? Desse cobre aqui. Achei bem bacana. E agora eu já conectei ele aqui com o Verifit Pro. A gente vai abrir aqui o aplicativo. Ele já está conectado aqui, tá vendo? Uwatch GT. Alerta de chamadas aqui, eu vou ligar. Para a gente poder ver a chamada quando receber. Para receber a notificação. Alerta de sedentarismo também. Alarme. Alerta de aplicativos. A gente seleciona aqui, ó. WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter, Facebook, SMS, calendário, e-mail. Você pode selecionar tudo o que você quiser aqui, o que vai notificar. Vou marcar o WhatsApp para a gente poder ver aqui que já vai pipocar a mensagem aqui. Para a gente já ver como é que é. Detecção de frequência cardíaca. Automaticamente. Já fica direto. Aqui em mais. Exibição de atividade. Padrão de celular de idioma, que já está no português Brasil. Zona de frequência cardíaca. Você pode controlar também aqui. Modo não incomodar desligado. Para reiniciar o dispositivo. Aqui em atualização de filmes. Já está com a última versão. Aqui no perfil você configura as suas medidas aqui. Peso, altura, essas coisas. Aqui em detalhes das atividades. Ele te dá um relatório aqui. Um resumo das suas atividades. E aqui no início também. O que você já realizou aqui. Calorias, distância, duração da atividade. E aqui o que você fez durante o dia. Como eu coloquei agora, ele não vai mostrar nada aqui para a gente. Mas está aqui. Já está vibrando direto aqui com as notificações do WhatsApp. Aqui a gente tem todas as mensagens aqui. Está vendo? Aí clicando em cima você vê a mensagem que você quer. Você lê ali. Aí aqui outra mensagem. Aqui a Ducleine, ó. 1,930. Jefferson Rodrigo. Tem conta no Bradesco e tal. Quer dizer, pude ler aqui a mensagem toda, tá? Aqui de cima para baixo a gente tem as notificações. E aqui de baixo para cima a gente tem a temperatura. Que inclusive eu tenho que mudar aqui. Ele deve estar em graus Celsius, né? Eu tenho que mudar isso. Aqui modo noite. Configurações. Aqui para você mudar a watch face. Ele tem quatro opções de watch faces diferentes aqui. Vamos deixar nessa mesma. Aqui o brilho de tela. Um, dois e três. São três estágios, tá? Vamos deixar aqui no máximo. Aqui redefinir os padrões de fábrica. Também não quero. E aqui a gente volta, tá? Volta para a tela inicial. Aqui da esquerda para a direita. Passos dados, calorias e tempo de atividade. E aqui mais nada. E da direita para a esquerda. As atividades todas que ele tem condições de monitorar aqui. Então aqui da direita para a esquerda. A gente tem as atividades todas que ele monitora aqui. Corrida externa, corrida interna. Ciclismo externo, ciclismo interno. Aqui caminhada externa e climbing, que é o montanhismo. Também é uma caminhada. Outros e registro de atividades. Aqui em outros. Ele vai fazer um timer aqui. E vai começar a atividade. Frequência cardíaca, tempo e calorias queimadas no modo geral. Joga para o lado aqui nada, para cá também nada. Quando clica aqui em voltar, pressione e segure para pausar o treinamento. Finalizar ou voltar ali de novo. E aqui de novo. Jogou de novo. Você tem a previsão do tempo. E aqui a frequência cardíaca que está sendo monitorada constantemente. E aqui em mais funções. Você tem o cronômetro. Ou então o timer de 1, 2, 5, 10 minutos, 15, 20, 30 ou 60 minutos. Aqui em configurações. Você tem configurar o watch face que você quer. Ele tem 4 opções aqui. Vamos deixar nessa primeira mesmo, que eu achei mais bonita. E aqui pressionar e segurar o botão para definir. Quer dizer, você vai escolher qual é a atividade que você quer que ele realize. Quando você clica e mantém pressionado o botão aqui de cima. Já está com corrida externa. Então vamos voltar aqui para a tela inicial. Se eu clicar aqui e mantiver, corrida externa. Ele já vai começar ali a marcar a atividade. Ali tem tempo, frequência cardíaca e passos dados. E aqui a gente pressiona para finalizar a atividade. Lembrando que ele não tem GPS interno. Você consegue só fazer as atividades controladas pelo relógio. Direto no seu smartphone. Ele não tem memória interna para você armazenar músicas, fotos. Nada disso. Aqui pelo aplicativo também eu não encontrei nenhum local onde eu possa alterar as watch faces. Também que já vem no relógio. Você não consegue mudar isso. E ele não tem aquela função também de passar a música. De mudar a música que está no seu smartphone. E também não tem a função de você tirar fotos. Que alguns relógios já trazem. E realmente o diferencial dele é a bateria. Que te dá mais de 10 a 15 dias de autonomia. E também a certificação dele. Que é o IP68 que te dá uma resistência de até 5 ATM. Que é 50 metros de profundidade. Para você poder mergulhar no mar, na piscina tranquilamente. O design dele também achei bem bonito, tá gente? E foi isso então galera. Reviewzinho rápido para vocês aqui do Umi Digi Uwatch GT. Gostei dele. Gostei do acabamento. Gostei da construção. Gostei da qualidade do produto, tá bom? E ficou bem bonito mesmo. Beleza? Então galera, muito obrigado por assistirem o vídeo. Compartilhem bastante aí. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.